Rede Globo de Televisão As pessoas de muito bom gosto fumam chanceler porque ele é extremamente fino, bonito, elegante, moderno Mas cá entre nós O mais importante é que chanceler tem gosto, tem sabor, satisfaz Você sente quando fuma Com chanceler você fica mais bonito E muito mais satisfeito Chanceler, o único fino que satisfaz O que pensa seu filho Você sabe qual a visão que ele tem do mundo Que tipos de sensações e sentimentos ele tem na infância Que mecanismos ele utiliza para aprender a falar, a atar O que em seu filho é determinado por fatores hereditários E o que é consequência do meio ambiente O que ele pensa do mundo e de seu lugar dentro dele O herói indefeso A surpresa e a descoberta do medo Significado da palavra, não A importância do amor e da liberdade nos primeiros anos de vida A influência da mãe na formação do caráter e da personalidade de seu filho O herói indefeso O herói indefeso Globo Repórter Ciência Nesta terça Logo depois de Dança em 10 Chegaram as novas e sensacionais figurinhas da TV Novas séries da TV Ele é fantástico Trabalhão Urso A Capitão Caverna E toda a turma de Hanna Barbera Comece hoje mesmo a sua coleção Passe na banca E apoie o seu álbum das novas figurinhas HB78 Aí está o segundo classificado John Shetter Que melhorou a sua posição no campeonato mundial de pilotos Análise final de Reginaldo Leme Vitória de Mário Andretti O quarto lugar do brasileiro Emerson Fittipaldi E o décimo lugar Mantido até o instante em que foi obrigado a abandonar a comida do estreante Nelson Piquet Sem dúvida essa vitória de Andretti Que foi a quinta obtida pelo norte-americano no campeonato de 78 O deixa na reta final para a conquista do seu primeiro título na Fórmula 1 Faltam ainda cinco provas Andretti tem cinco vitórias Já obteve quatro vezes a pole position No campeonato E duas vezes ele fez a melhor volta da prova Em Ockenheim As grandes atuações de Emerson e George Shetter Acabaram sendo o destaque dessa prova Emerson Que havia tido um problema Nas primeiras voltas Mas recuperou-se extraordinariamente Lutou bastante E obteve uma quarta pessoa É claro que tem o segundo lugar Obtido no Rio de Janeiro Mas o que ele fez em Ockenheim Foi muito melhor Do que as suas atuações Inclusive Desta do Rio de Janeiro Todos os anos